Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder do sangue de Jesus. Eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a santa e doce paz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar o Salmo 70. Este é o Salmo daqueles que precisam de uma vitória urgente. Este é o Salmo daqueles que precisa que Deus venha se apressar para conceder a vitória. Se você precisa de uma vitória urgente, de uma vitória imediata, participe desta oração do Salmo 70. Porque este Salmo foi feito para você e precisa de um milagre urgente da parte de Deus. Antes de nós começarmos a orar, antes de nós começarmos a pedir ao Senhor o milagre, a vitória, eu quero convidar você para compartilhar este vídeo para um familiar que precisa de uma vitória urgente, para uma amiga, para um amigo seu que precisa de uma vitória urgente da parte de Deus. Que você possa escutar esta oração tantas vezes você desejar, porque sempre é bom orar. Coloque nos comentários o seu pedido de oração e eu estarei lendo todos os pedidos na medida do possível e estarei apresentando os seus pedidos de oração a Deus. Este Salmo 70 é um Salmo muito poderoso para quem precisa de uma vitória imediata. Você que já está cansada, cansado de esperar, ore comigo este Salmo, porque Deus vai acelerar o processo da sua vitória. Entendemos que Deus não trabalha no nosso tempo, mas quando nós clamamos, quando nós pedimos, o Senhor acelera, o Senhor adianta a nossa bênção. Eu quero ler com você este Salmo, versículo por versículo. É um Salmo muito pequeno, mas é um Salmo muito poderoso, o Salmo 70. Salmo 70, o título diz, Na sua aflição, Davi suplica a Deus e se apresse em livrá-lo. O verso 1 nos diz, Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Em outras traduções está escrito, em ajudar-me. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Nesse verso 1, o salmista está angustiado. Quem sabe o salmista está desesperado, precisando de um socorro, precisando de uma resposta de Deus, precisando de uma direção. E quem sabe você está, como o salmista, nesse momento, precisando de uma vitória, na área financeira, na área sentimental, na área familiar. Quem sabe você está precisando de uma cura, de uma libertação. E esse salmo é o clamor de Davi, quando ele diz, Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Apressa-te, Senhor, em me livrar. Em outras palavras, Davi estava dizendo, Deus, adianta o processo da minha vitória. Acelera o processo da minha bênção. Eu preciso, Senhor, de uma vitória. Quando nós vemos essa necessidade do salmista a pedir, nós podemos se assemelhar ao salmista neste momento. Quem sabe você está com o seu coração assim, precisando desta vitória imediata. Você, quem sabe, já cansou de chorar, já cansou de pedir, já cansou, mas só que Deus, Ele ministra ao meu coração para te dizer, ainda que você esteja cansada, cansado, não desista. Continue pedindo, continue orando, porque a resposta está chegando, a vitória está chegando. Deus vai apressar a tua bênção. Deus te trouxe até este vídeo para te dizer, estou eu adiantando a tua vitória. Estou eu adiantando a tua bênção. Eu vou entrar com providência na tua vida, diz o Senhor. Eu vou abrir as portas que estão fechadas, diz o Senhor. Eu vou conceder a vitória que tanto tu precisa e que tanto tu pedes, diz o Senhor. Então somente descansa o teu coração, alegra-te, anima, levanta a tua cabeça, porque Deus está entrando com providência na sua vida. assim estava o salmista, angustiado, desesperado, dizendo, Deus, apressa-te, apressa-te em me livrar, apressa-te em ajudar-me. No verso 2, ele diz, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram minha alma, mas ainda no verso 1, deixa eu ilustrar algo importante. Quando eu falo de apressar, me faz lembrar do primeiro milagre de Jesus, registrado na Bíblia. No capítulo 2 de João, quando falta o vinho na festa, a mãe de Jesus diz, acabou-se o vinho, e Jesus responde para Maria, mulher, o que eu tenho a ver contigo, ainda não é chegado a minha hora. Perceba que Jesus tinha dito para Maria que ainda não era chegado a hora dele, a hora de quê? A hora dele fazer o milagre. Às vezes ainda não é chegado a hora de Deus fazer o milagre na sua vida, mas perceba que quando Maria pediu, quando Maria orou, pediu a Jesus, Jesus adiantou o milagre por conta do pedido de Maria. Sabe o que isso significa? que ainda que não é chegada a hora de Deus de fazer o milagre na sua vida, se você pedir com fé, se você acreditar, se você pedir, Senhor, eu sei que ainda não é a hora, eu sei que ainda não é o tempo, mas eu te imploro, eu te peço, acelera, apressa-te, Senhor, em me livrar. E não é pecado você pedir a Deus para que ele acelere o processo da vitória. E o Salmo 70 é exemplo disto. Davi, ele está clamando a Deus, dizendo, apressa-te, Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio, mas quando nós ganhamos intimidade com o Pai, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus, ele se alegra com isto. E quando estamos diante do Senhor, nós podemos pedir com toda a humildade, podemos pedir com toda a humilhação, Senhor, apressa-te em me ajudar-me. Entra com providência, Senhor, nesta causa. E você que precisa de uma vitória urgente, você que precisa de um milagre urgente, receba esta palavra em seu coração. Deus vai acelerar a sua vitória no nome de Jesus. Você pode dizer amém. Comente logo aí abaixo. Amém. Eu tomo posse desta palavra. Faça o seu comentário logo abaixo, dizendo amém. Eu tomo posse desta palavra. O versículo 2, o salmista ainda diz, Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Eu te faço uma pergunta. Você tem recebido perseguição de pessoas invejosas? Pessoas invejosas estão perseguindo você? Pessoas invejosas estão querendo ver a tua derrota, ver a tua queda? Existem pessoas querendo ver a tua derrota, querendo ver a tua queda? Então você está no salmo certo. Porque o salmo 70, no verso 2, o salmista pede a Deus, Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que desejam mal. Ou seja, aqueles que procuram a tua alma, aqueles que querem fazer o mal contra ti, aqueles que desejam ver a tua queda, aqueles que desejam ver a tua derrota, eles ficarão envergonhados porque eles não verão a tua derrota. Eles verão a glória de Deus na sua vida. Eles verão a vitória na tua casa, na tua história. Eles verão a glória de Deus, a vitória do Senhor na sua vida. Creia. O Deus que fez a promessa é fiel. O Deus que fez a promessa é poderoso. E Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história por completo. Antes, você era chamada de derrotada. Mas a partir de agora, vão te chamar de vencedora, de vencedor. porque Deus está se apressando, acelerando a tua vitória, e você vai viver o melhor de Deus na terra. O melhor de Deus é para você, creio e tome posse. E aqueles que zombam de ti, aqueles que te humilham, aqueles que te perseguem, eles verão a glória, a luz de Deus na tua face. E o salmista pede ao Senhor no verso 2. Ele diz, Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que desejam o mal. Isto não é vingança. Vingança é quando você age com as suas próprias mãos. Isto se chama justiça de Deus. E Deus vai fazer justiça na tua causa. Deus vai fazer justiça na tua vida. Os invejosos terão que ver a vitória de Deus. Eles querem ver você derrotada, você derrotado. Eles querem ver você em um quarto escuro, se lamentando, triste, abatida. Mas saia deste quarto escuro. Não fique aí sozinha, cabisbaixa, chorando pelos cantos. Levante a cabeça. Coloque um sorriso neste rosto. Levante a cabeça porque você é princesa de Deus. Você é príncipe de Deus. O Senhor te chamou para vencer. O Senhor te chamou para brilhar. O Senhor te chamou para conquistar, para reinar. Se Deus é rei, nós que somos filhos de Deus, somos príncipes desse rei poderoso. Ei, você é uma princesa de Cristo. Você é um príncipe de Cristo. Não abaixe a cabeça, senão a coroa vai cair. Mas fique com a cabeça levantada, porque Deus chamou você para conquistar, para ser uma vitoriosa. Diga amém. Diga, eu tomo posse desta palavra. Envergonhados e confundidos ficarão aqueles que procuram a tua derrota, que procuram o teu fracasso. Fizeram isso com José. Jogaram José dentro de uma cisterna. Quiseram ver a morte de José. Venderam José por 20 moedas de prata. José se tornou escravo no Egito. José se tornou prisioneiro no Egito. E José se tornou governador no Egito. Ei, estão quem sabe jogando você dentro de uma cova. Quem sabe estão jogando você dentro de uma prisão espiritual. Mas os mesmos que jogaram José na cova, tiveram que se prostrar diante dele, reconhecendo o governo que Deus tinha estabelecido sobre a vida de José. Os mesmos que jogam pedra em você, terão que aplaudir a sua vitória. Terão que aplaudir a honra de Deus na sua vida. E o Deus de José também é o seu Deus. Foi fácil rasgar a túnica que estava sobre José. Mais difícil era rasgar a promessa de Deus na vida de José. Segura a tua vitória. Segura esta palavra com todo o teu coração. Deus vai reverter a tua situação. Chegou o tempo da honra na tua vida. Chegou o tempo de vitória na tua história. Quem te viu para baixo, vai te ver para cima. Quem te viu humilhada, vai te ver honrada. Porque o Salmo 70 nos mostra este clamor de Davi. Ele diz, Fique envergonhado. Verso 2. Fique envergonhados e confundidos. O que significa fiquem envergonhados e confundidos? Envergonhados e confundidos quem? Os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que desejam mal. Aqueles que desejam o teu mal. Eles ficarão confundidos. Eles ficarão sem entender o que Deus, oh glória, fará na tua vida. Toma em posse das bênçãos do Salmo 70. É o Salmo daqueles que querem que Deus acelere, apresse em conceder vitória para eles. O verso 3 nos diz ainda. O verso 3 do Salmo 70. Voltem às costas cobertos de vergonha os que dizem rá rá. O salmista está dizendo, aqueles que zombam de mim, aqueles que dão gargalhadas de mim, eles vão ter que voltar cobertos de vergonha. O texto é muito bem claro. Salmo 70, verso 3. Voltem às costas cobertos de vergonha os que dizem rá rá. Os que dizem rá rá e os que dão risada, aqueles que sorriem de você como zombaria. Eles vão ter que ver. Eles vão ter que ver a honra de Deus na tua vida. E quando eles contemplarem a vitória de Deus na tua vida, eles ficarão cobertos de vergonha. Ei, não é você que vai sair envergonhada, envergonhado desta situação. Quem será envergonhado é o inimigo de nossas almas. É aqueles que zombam de nós. Por isso, descansa o teu coração. Simplesmente perdoa. Deixa na mão de Deus. Vai viver a tua vida e deixa Deus tratar aqueles que se levantam contra você. Deixa Deus cuidar daqueles que se levantam contra ti. Porque eles serão envergonhados. Os que desejam mal contra você serão envergonhados. Porque diante de ti tem um escudo poderoso. A inveja bate nesse escudo e volta. A maldade bate nesse escudo e volta. A maldição bate nesse escudo e volta. A praga jogada bate nesse escudo e volta. Esse escudo chamado Deus está diante de você. E todo mal que lançam contra a tua vida bate no escudo e volta. Você tem um escudo poderoso na sua vida. Você pode dizer isso em voz alta. Eu tenho um escudo poderoso na minha vida. Deus disse a Abraão, eu sou o teu escudo. Deus disse mais a Abraão, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aqueles que te abençoarem serão abençoados. E a promessa e a bênção de Abraão está na sua vida. Quem jogar praga em você, a praga volta. Quem fazer feitiço contra você, o feitiço volta. Quem jogar palavra de maldição em você, a palavra de maldição volta. Sabe por quê? Porque diante de ti tem um escudo poderoso. O escudo chamado Jeová. O escudo chamado o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Óbvio que nós não queremos o mal contra ninguém. Nós não queremos o mal contra aqueles que se levantam contra nós. Nós não queremos o mal contra aqueles que lutam contra as nossas vidas. Porém, a justiça de Deus precisa ser feita. Óbvio que nós devemos perdoar aqueles que nos aflingem. Aqueles que se levantam contra nós. Aqueles que nos traem. Nós temos que perdoar. Mas perdoar não significa que a justiça não seja feita. Você entende? Perdoar significa não guardar mágoa. Não guardar ressentimento no coração. Mas a justiça precisa ser feita. Por exemplo, um homem mata o filho de um pai e de uma mãe. Esse pai e esta mãe pode perdoar o assassino. Porém, este criminoso, esse assassino, ele precisa ser julgado e ele precisa passar pela justiça divina. Você pode perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te maltratam. Mas a justiça de Deus é inevitável. Ela acontece. Por isso que nós não podemos perseguir e maltratar ninguém. Porque a justiça sempre acontecerá. No verso 4 do Salmo 70, o salmista ainda diz mais. Aqui o salmista está dizendo no verso 4 do Salmo 70, que aqueles que buscam a presença de Deus, eu e você que buscamos a presença do Senhor, Devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar porque nós amamos a salvação. E que nós possamos dizer continuamente, engrandecido seja Deus. Por esta razão, alegra-te. Se você está triste, está ouvindo esta oração, então alegra o teu coração. Saiba que você tem um escudo. Saiba que você tem um protetor. O laço que armaram contra a tua família, Deus desfaz agora. O laço que armaram contra os teus filhos, Deus desfaz agora. O laço que armaram contra o teu esposo, contra a tua esposa, Deus desfaz agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para trazer vida, e vida eterna com abundância. E vida entra hoje na tua casa. Vitória entra hoje na tua casa, na tua família. Honra de Deus entra hoje na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Tome posse de vitória. Creia de todo o coração, Porque Deus está acelerando a tua bênção. O verso 5, é o último verso do Salmo 70. E ele diz assim, Eu, porém, estou aflito. Olha só, o salmista está rasgando o coração diante de Deus. O salmista está abrindo o coração para Deus. O salmista está sendo transparente com Deus. Ele está sendo sincero com Deus. Ele está dizendo no verso 5, Eu, porém, estou aflito. Olha só como estava a situação de Davi. Ele está dizendo, Eu, porém, estou aflito e necessitado. Você se encontra assim? Aflita e necessitada? Aflito e necessitado? Você está com o coração aflito? Ei, alegra-te hoje no Senhor. Receba renovo. Receba graça. Receba justiça. Receba poder. Nesse exato momento, você que está me ouvindo agora, O Espírito Santo te renova através desta palavra. Renova o espiritual. Receba em seu coração. Receba na tua vida. Receba na tua casa. Renovação de Deus. Levante a cabeça. Receba força para vencer. Anima-te e alegra-te. Sinta agora um peso saindo das tuas costas. No nome de Jesus. Sinta-se leve como a pena. Sabe o que é isso? Sabe por que você está sentindo essa alegria? Sabe por que você está se sentindo leve? É o Espírito Santo de Deus te visitando neste momento e te dizendo, Filha, ainda não é o fim. Filho, só é o começo de grandes vitórias e honras na tua vida. Verso 5. O salmista está aflito. Angustiado. Ele diz, Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Olha só que lindo esta oração do salmista Davi. No verso 5, ele abre o coração. Faça isso. Abra o seu coração. Se derrame diante de Deus. Existem dores que elas saem pelas lágrimas. Existem aflições que elas saem pelas lágrimas. Então, deixa as lágrimas tirar toda a tristeza da tua alma. Se você quiser chorar, chore. Chore na presença do Senhor. Chore aos pés da cruz. Diga para Deus. Deus, eu estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. A Bíblia diz que Ana chorou e Deus deu vitória a Ana. A Bíblia diz que o rei Ezequias chorou e Deus deu vitória a ele. Existem vários versículos na Bíblia que fala sobre o choro. Salmos 30, verso 5, diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o salmista está assim, com o coração apertado, com o coração angustiado. Mas ele diz, eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Este é o Salmo 70. São apenas cinco versículos. É um Salmo escrito por um homem angustiado. É o Salmo escrito por um homem que estava sendo perseguido e maltratado. E estava clamando por Deus por justiça. Pedindo para que Deus apressasse. E quem sabe você se encontra como estava o salmista neste momento. Quem sabe você está precisando de uma vitória urgente. De um socorro urgente. Quem sabe essa urgência que você está precisando é a porta de um emprego. Quem sabe essa urgência que você está precisando é a salvação do teu esposo. É a salvação da tua esposa. Ou a salvação do teu filho. Ou a cura de um familiar. Ou a sua própria cura. Quem sabe você está em busca da cura da tua depressão. Quem sabe você está necessitando de uma vitória extraordinária. De uma bênção exclusiva da parte de Deus na sua vida. E você está buscando, pedindo. Mas saiba de uma coisa. Deus está entrando hoje na tua vida. Deus está entrando hoje na tua casa. O Senhor vai apressar a tua vitória. O Senhor vai acelerar a tua bênção. Você crê? Porque esta palavra é só para quem crer. Esta palavra é só para quem crer de todo o coração. E nesse exato momento, eu quero convidar você para orar junto comigo. E o título desta oração é a oração do Salmo 70. A oração da vitória urgente. Você que está precisando de uma vitória urgente na sua vida. De uma bênção urgente. Você que não aguenta mais. Mas você já disse, eu não aguento mais. É para você esta palavra. É para você esta oração. Depois desta oração, você vai se sentir aliviada. Você vai se sentir leve. Um peso vai sair das suas costas. Depois desta oração, você vai se sentir leve. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Que já estão se sentindo leve. Já estão se sentindo maravilhada com esta palavra. A alma já foi lavada com esta palavra. Mas você vai se sentir mais leve ainda. Você vai se sentir como uma pena flutuando na presença de Deus. E nós vamos orar neste momento. Se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Toda oração precisa começar com agradecimento. E nós vamos agradecer e depois nós vamos pedir que Deus acelere as nossas vitórias. Aquilo que era para acontecer em dez anos, Deus fará em um ano. Aquilo que era para acontecer em um ano, Deus fará em um mês. Aquilo que era para acontecer em um mês, Deus fará em uma semana. Aquilo que era para acontecer em uma semana, Deus fará em um dia. Aquilo que era para Deus fazer em um dia, Deus fará em uma hora. Aquilo que era para fazer, para Deus fazer em uma hora, Deus fará em um segundo. Ou seja, nós vamos orar para que Deus acelere a nossa vitória, para que Deus nos capacite para receber a vitória que nós precisamos, a vitória que nós merecemos e a vitória que nós desejamos. São três tipos de vitória, a vitória que desejamos, a vitória que precisamos e a vitória que necessitamos. Então vamos orar neste momento, feche os seus olhos e ore comigo com fé. Coloque toda a sua fé nesta oração e feche os seus olhos e ore comigo. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede neste momento. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer, Senhor, pela dádiva concedida. Queremos te agradecer, Senhor, pela porta que está sendo aberta. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo o que tem feito e por tudo o que has de fazer. Queremos te agradecer pela comida na mesa. Queremos te agradecer pela roupa no guarda-roupa. Queremos te agradecer por este dia. Queremos, Senhor, te agradecer de todo o coração. Deus, tu és poderoso, tu és onipotente. Tu és onisciente, tu és grandioso, tu és majestoso. Tu és, Senhor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Senhor Todo-Poderoso, tu és aquele que abriu o mar vermelho. Tu és aquele que derrubou as muralhas de Jericó. Tu és aquele que usou a Davi para derrubar o gigante. Tu és, Senhor, aquele que faz o impossível acontecer. E nós estamos clamando ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus que fez todas as coisas, ao Deus infinito e grandioso e glorioso. Na tua presença, Senhor, nos prostramos diante de ti, reconhecendo a tua infinita grandeza. Deus, a esta mulher que está me escutando nesta hora, a este homem que está me escutando neste momento, Deus, no nome de Jesus, vem entrar com providência, vem entrar com teu socorro. Ela clama, apressa-te, Deus, em me socorrer. Ele clama, apressa-te, Senhor, em me dar vitória. Atende a oração, Senhor, desta mulher necessitada, deste homem aflito. Entra com providência. Abre a porta do emprego. Abre a porta da salvação. Abre a porta da cura. Abre a porta da urgência. Senhor, entra com providência. Acelera. Apressa-te em nos socorrer, em nos conceder vitória. Deus, no nome de Jesus, estamos aqui, aflitos, angustiados, precisando desta bênção e desta vitória. Ranca do nosso peito toda angústia. Ranca do nosso peito, Senhor, toda necessidade. Deus, a este coração aflito, tira agora toda a aflição. Você que está me escutando agora, eu vou contar de um até três. E quando eu chegar no três, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, você vai receber o alívio agora. Você vai se sentir leve. Você vai se sentir liberta. Você vai se sentir segura em Deus. Eu vou contar de um até três. E quando eu chegar no três, você vai receber uma paz entrando em seu coração. Eu conto um, Deus está preparando o território da tua vitória. Eu conto dois, está chegando o tempo de vencer, o tempo de conquistar. Eu conto três, receba paz. Receba vitória. Receba graça. Receba amor. Receba virtude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse da sua vitória. Saiba que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Creia de todo o coração que o Senhor vai acelerar a sua vitória. Deus vai apressar em te socorrer. Tão somente, alegra a tua alma. Canta a tua alma louvores ao Senhor. Descansa no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E adore a Deus, não importando as circunstâncias. Como diz aquela letra daquela canção. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Eu não adoro a Deus. Eu não sirvo a Deus por aquilo que ele pode me dar. Eu sirvo a Deus por aquilo que ele é na minha vida. Eu não sirvo a Deus por uma porta de emprego, por um casamento, por uma dádiva. Eu sirvo a Deus porque eu amo ao Senhor. Porque eu amo a Ele de todo o coração. Jó, ele amava a Deus acima de tudo. Então tenha este coração. Porque é deste coração que o Senhor se alegra. E quando nós nos desprendemos das coisas que nós queremos de forma urgente. É neste momento que Deus acelera a nossa vitória. Deus acelera a nossa vitória quando nós descansamos nele. Quando nós ficamos tranquilos. Quando nós ficamos com a alma aquieta. É neste momento que Deus acelera a nossa vitória. Então, com esta palavra, anima-te, alegra-te, descansa e deixa Deus acelerar. Deixa Deus apressar em te socorrer e conceder a vitória que você precisa. A vitória que você necessita e a vitória que você deseja. Amém? Compartilhe esta oração para um amigo, uma amiga que está aflita, que está angustiada. Compartilhe esta mensagem. E com certeza Deus vai abençoar você ainda mais. Porque quando nós compartilhamos a bênção. Deus, Ele concede mais bênçãos para nós. E esta palavra foi uma bênção para a sua vida. Então, passe esta palavra para uma outra pessoa, para que ela possa ser edificada. Se você ainda não é inscrito em meu canal no YouTube, inscreva-se agora mesmo. E no momento que você se inscrever, clique no sininho. Aparece um sino do lado do botão inscrever. Clique nesse botão e escolha a opção receber as notificações. Sempre quando uma nova oração for lançada, você vai ser o primeiro ou a primeira a receber a oração. Então, assine as notificações do canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Tome posse desta palavra, desta oração do Salmo 70. E a paz do Senhor esteja em seu coração.